Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre antiquado e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de antiquado Adjetivo Que está ou se encontra obsoleto, fora de uso, antigo, desusado, pensamentos antiquados. Contrário ao progresso, oposto à evolução, ao que é moderno. Sinônimos de antiquado Antiquado é sinônimo de desusado, arcaico, obsoleto, retrógrado, ultrapassado. Antônimos de antiquado Antiquado é o contrário de progressista, inovador, novo, moderno, odierno, avançado, contemporâneo, aberto, liberal, revolucionário, vanguardeiro. Definição de antiquado Classe gramatical Adjetivo Plural Antiquados Feminino Antiquada E não deixe de se inscrever no canal, para conhecer mais significados de outras palavras. E agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também. Classe gramatical